Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de corió, é curtir o verão Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de corió, é curtir o verão Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de corió, é curtir o verão Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de corió, é curtir o verão Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem na galenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem na galenha rojão, entrega de corió, é curtir o verão Vem na galenha rojão, traz a lenha dojor